Foi pra você, lindo comunidade, fez a X9 passar A doção na norte, poeira, poeira, canta a X, canta a X Foi a X9 guerreira, levanta a bandeira, desce a gente varonil Trazendo pros braços do povo, o coração do Brasil Só a X9 guerreira, só a X9 guerreira, levanta a bandeira, desce a gente varonil Trazendo pros braços do povo, o coração do Brasil Foi no ar, no ar, o cheiro da arte, herança moderna, é cultura popular Meu rali, descavando setões, rumo a terras sagradas Progressos, aventura e emoções, lá vou eu nessa jornada Brasil! Brasil! Abençoado pelo astro rei, cenários de contraste e magia É luz, o verde das matas, no céu, lindas serenatas A morte, a glória e a harmonia, salve nosso chão de cada dia Sou o restiço brasileiro, sertanejo, sim senhor Ao som da viola, te faço chamar, meu amor Meu amor, festeiro, 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 esse povo canta, me age e canta Meu país, tem luba, meu boi, no mar Tem peça de rei, escova, é tão divino, meu maracato Nessa viagem, diversas linguagens, boboa e tradições Brasil, solidário, missão social O meio ambiente é fundamental Chegou a hora da largada Além do horizonte encontrar a consagração E o orgulho de ser campeão Só X9 guerreira, só X9 guerreira Levando a bandeira Deixa a gente falar Trazendo pros braços do povo O coração do Brasil Só X9 guerreira Só X9 guerreira Levando a bandeira Dessa gente faronil Trazendo pros braços do povo O coração do Brasil Vai no ar No ar O cheiro da arte Canta X Eu tô X9 Me extravando setões Rumo a terra sagrada Progresso, aventura e emoções Logo eu nessa jornada Alô, presidente Gaspar Abençoado pelo astro rei Cenário de contraste e magia Vemos o beijo das matas No céu linda serenade Minhas baianas Palme a glória e harmonia Salve nosso chão de cada dia Solestiço brasileiro Setanejo, sim, senhor Alô, harmonia Te faço chamar Meu amor Eu sou Com esse sentado Me revela Alô, minha bateria Alô, bruxinha Te faço chamar Meu amor Meu destreiro O destreiro O destreiro O mesmo povo canta E a giganta Meu país Tem uma, meu corpo O mar Tem festa de resgobar É tão divino Meu maracato Nessa viagem Diversas linguagens Lobórias Lindo, lindo, lindo Brasil solidário Missão social O meio ambiente É pra minhas crianças Chegou a hora Agora Agora A consagração E o orgulho de ser campeão Mas só chisando guerreira Só chisando guerreira Levanta a bandeira Dessa gente Trazendo Trazendo Pros braços do povo O coração do Brasil É só chisando guerreira Só chisando guerreira Levanta a bandeira Dessa gente Valorio Trazendo Pros braços do povo O coração do Brasil